É a onda que me viu crescer, Carcavelos, é a onda que eu me sinto mais à vontade a surfar, na qual encontro mais gente conhecida, mas adoro surfar noutras praias também, desde a cova de vapor, às lajes da iriceira, até super tubos, enfim, qualquer onda que seja tubular e não seja muito perigosa, é a minha onda favorita. Para mim é um tubo, um grande tubo, com duas e três secções, a sair a 300 com bafo, em andropenim é também um tubo a sair com uma ganda rasgada, uma ganda lecada a sair água, para mim são as melhores manobras e que todos os bodyboards ou surfistas gostam de mandar um tubo. Isso é uma pergunta muito difícil, porque há muitos bons bodyboarders por aí, pelo país fora, internacionais, cada um com o seu estilo, cada um faz melhor certas manobras, mas para mim, na minha adolescência, o meu bodyboarder favorito ainda hoje é o Mike Stewart, porque é a lenda viva do bodyboard, tem 57 anos e ainda participa em eventos, impulsiona o bodyboard, mas atualmente gosto muito dos irmãos Hubert, mais recentemente do PLC, mora cá em Portugal e do Gerard Houston, e a nível nacional temos também muitos bons bodyboarders, mas acho que há aí dois riders do momento, que são eles, Daniel Fonseca e Dino Carmo, e acho que mereciam mais apoio da parte das marcas, porque eu acredito que eles possam disputar um título mundial com os outros prós. e tocar os meus filhos, fazer deles os melhores seres humanos possíveis, aprender que eles aprendam a respeitar os outros, a respeitar o ambiente, e a nível pessoal é continuar a fazer bodyboard e viver o dia-a-dia, aproveitar a vida, fazer bodyboard até apodrecer. Respeitem-se uns aos outros, respeitem o mar, respeitem o ambiente, não se deixem infectar pelo medo propagandeado pelos meios de comunicação, escolham o amor, escolham a vida. Queria deixar aqui um agradecimento especial à minha família, aos meus amigos, ao presidente do Iriceira Surf Club, Miguel Barato Almeida, por todo o apoio, e bodyboard forever, bodyboard rules, estamos juntos.